Foi a sua mãe que contratou esse seguro? Nossa gente, isso aí é prova, isso aí é tesouro, hein? Esse seguro que vocês contrataram do imóvel, em que ano que foi? Em 88, gente? Isso aí é prova da posse, é prova do ânimos domine. Vocês têm os requisitos, os pressupostos dos campeão, posse, mas pacífica, ânimos domine, posse exclusiva, a gestão exclusiva do imóvel, a gestão exclusiva do imóvel, e vocês têm documentos, esse documento é um documento interessantíssimo. O seu pai contratou um seguro em 88, 98? 88, isso é a prova do ânimos domine, a alma de dono, a vontade de ser dono. Vocês têm direito de fazer os campeão? Sim, gente, tem sim. Fala, se vocês quiserem, fala com a Ana Paula, bate um papo com ela, vê como que vocês conseguem fazer, envia os documentos em PDF, tudo certinho, correto, forma honesta, para que possa ser feita regularizada a propriedade. Tem que regularizar, sim, o direito não socorre quem dorme, não, gente, não socorre mesmo. Vocês ficam aí, talvez, nessa situação, vulnerável. Vem alguém, faz um inventário, faz uma ação de reivindicatória contra vocês. Quem tem a posse, gente, sempre está numa situação insegura, sempre, guarda isso. Quem não tem escritura pública, não tem o registro, está numa situação insegura. Por quê? Porque pode aparecer alguém que se diz proprietário e faz uma ação de reintegração de posse. Até aí é briga de posse. Briga de posse é briga de cachorro doido. Tudo pode acontecer. Agora, o problema é se essa pessoa faz um registro de um inventário, um formal de partilha, uma escritura pública de inventário. Aí mudou tudo. Porque essa pessoa, ou essas pessoas, passam a ter a propriedade. Elas tendo a propriedade, o que elas vão fazer contra vocês? Vai fazer uma ação reivindicatória para vocês desocuparem o imóvel. Vai fazer uma ação de arbitramento de aluguel para fazer vocês pagarem aluguel proporcional. Vai fazer uma ação de extinção... É, na verdade, tira vocês daí, né? O aluguel não vai... É, o aluguel vai forçar vocês a pagarem aluguel e vocês têm que pagar aluguel, senão vai ser despejado. E vocês vão perder o direito de uso campeão. Quem paga aluguel não tem ânimos domine. Vai dificultar. Agora, a pior ação que eu acho é a extinção de condomínio, né? Esse imóvel vai a leilão, é vendido por alguém e essa pessoa tira vocês daí. O uso campeão é a única forma que tem de aproveitar esses 40 anos de posse, é muito tempo de posse, e transformar isso em registro, propriedade, acabou, ninguém tira de vocês. É pra vida isso. Paz não tem preço, né, gente? Paz não tem preço. Você vai consertar isso pra uma geração, pros filhos, pros netos, né? Sem falar que o uso campeão judicial em andamento, ele é sim um escudo protetor. Por que é um escudo protetor? Porque se alguém vem com uma bomba de lá pra cá, vocês conseguem usar o uso campeão em matéria de defesa. Conforme a Suma 237 do Supremo e o Enunciado 492. Vocês podem alegar esse uso campeão dentro da contestação, dentro da defesa. Por que? Mas ele tá com Alzheimer? Demência? Ele tá bem? Sabe por quê, gente? Porque o pessoal explica errado pra gente. Eu atendo muito advogado, eu faço muita mentoria. Teve um advogado que falou, professor, meu cliente não pode assinar. Eu falei, por quê? Porque ele tem 92 anos. Eu falei, ele tá lúcido? Sim. Tem Alzheimer? Demência? Não. Inclusive, ele até dirige. Eu falei, e por que ele não pode assinar? Não tem lógica. Na verdade, nós só perdemos o direito das nossas forças, né, que eu falo de responsabilidade, quando alguém interdita a gente. Então, alguém faz uma ação de interdição, ganha essa ação, aí lascou, né? Porque aí quem vai ser o nosso responsável? O marido, a esposa, o pai, a mãe, o irmão. Mas enquanto a gente estiver vivo aqui na Terra, e são, né, a gente vai tocar os nossos atos, sim. Grande exemplo que eu falo é o Silvio Santos, né? O Silvio Santos tocou o SBT até quantos anos? Mais de 80 anos, né? Ah, mas ele não pode. Claro que pode. Quem falou isso? Vários boatos absurdos, hein? Ah, quem tem mais que 60 anos, precisa da autorização dos filhos pra vender a casa. Mentira. Mais de 70, 80 anos. Pode ter 100 anos. Você tá bem de cabeça? Tô. Então vai embora. A vida que segue. É, pergunta sim. Pergunta tudo, hein? Não, na verdade, é, usou uma alegação falsa, ó, você não pode vender, não é crime, não é crime não. Mas, é, não é verdade também. Não é porque eu tenho uma certa idade e eu não posso vender um imóvel, isso não existe, viu? Preciso dar a doença dos filhos. Não é verdade, não. Isso é uma confusão. O advogado, o advogado ensina meus alunos que falam isso e tá falando besteira. Olha que legal. É, não, não tem lógica, não. Eu oriento, gente, vocês fazerem, sim, uma ação quanto antes de uso campeão. Regularize esse imóvel, resolve esse problema, gente. Correndo, viu? Resolve, sim. Não, mas interditado, não tem interdição automática, tem que ser judicial, entendeu? E se for judicial, tem que apresentar a sentença, tem que apresentar o mandado judicial, tem que averbar isso no cartório de imóveis, não é tão simples assim, não. Gera publicidade. Não tem. O ato é público, né? Na verdade, se você quer descobrir se alguém é interditado, o que você faz? Pega o nome completo da pessoa, é IGCPF, vai no cartório e faz o levantamento no cartório. O cartório pesquisa se existe uma ação de interdição que foi averbada no cartório, o mandado judicial. Pode, a consulta é pública, viu, gente? A consulta é de qualquer certidão no Brasil, qualquer uma. Certidão de propriedade, certidão, qualquer certidão, ela é pública. É, gente, tem que tirar dúvidas mesmo, tem que perguntar, não pode ficar com dúvida não. Não existe ação ganha, né, gente? Não existe. O advogado, o advogado que fala que existe ação ganha, é um criminoso, um estelionatário, né? Outro dia eu atendi um cliente aqui, ele falou assim, ah, o advogado falou que ele é amigo do juiz, que tá tudo resolvido, não existe isso. Eu dou aula há muitos anos, eu tenho muita amizade com juízes, juízes, a Ivanir, desembargador, e daí? Eu vou entrar num detalhe de um caso pra me queimar, a minha ética, o meu nome, o meu bom senso, e a mesma coisa o outro. Damos aulas juntos, mas ninguém vai entrar em situação, não existe isso. Advogado, advogado, ou médico que fala que a cirurgia não tem risco, é bandido, bandido. Advogado que fala que existe causa ganha, advogado, advogada, que é amigo do juiz, nossa, essa dói, amigo do juiz, amigo do cartório, que o processo vai durar tal data, gente, isso aí é estelionatário, o golpe tá aí, cai quem quer, tem gente que gosta, né, de cair em golpe, né, fora tem gente que gosta. Não existe isso. Eu falo pros meus alunos, tem que ser honesto, verdadeiro, fala a verdade. Claro que você, se você tem as provas, você tem uma chance grande de ganhar, mas a gente não pode esquecer quem vai julgar um terceiro, ele ou ela. Pode ser que essa pessoa esteja mal intencionada, não leia direito, não julgue direito, aí você tem que recorrer pro segundo grau. Ganhou? Resolveu, acabou. Não ganhou? Recorre pro terceiro. Pode ser que o fórum entre em greve, em recesso, pode ser que o fórum, o juiz, tem algum sentimento pela outra parte, por algum motivo. Então, não pode comemorar disso da hora, precisa ter respeito, né, como ser humano, né, como cliente. Sempre defendo isso. Fica à vontade. Como assim? Como financiar? Como assim? Isso. O inventário, como que funciona o inventário? Deixa eu aumentar o som aqui.